O Brasil em Reveira, você está bonita Muito elegante, mas jovem, na minha vida Eu vou enlavado de flores e reclamo seu nome Eu vou enlavado de flores e reclamo seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Ai, por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Eu sei que o culpado de não ver você sou eu E este medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei que o culpado de não meuchem Nós nos preparamos para tudo Nos preparamos para tudo O prazer em rever Você está bonita Canto de plena, demais jovem Feia de sua vida Meu vida fácil de reclamar sem nome Mesmo que eu não tendo gritar É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não vi O sentimento não se para A doença não se para Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu De este medo terrível de amar outra vez É meu Qual é que é